A CIDADE NO BRASIL O que faz bem, mas confesso que confundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Pra o que vão dizer, amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se ganha o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que confundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Pra o que vão dizer, amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se ganha o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Pra o que vão dizer, amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se ganha o mundo, eu só quero você Pra o que vão dizer, amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se ganha o mundo, eu só quero você Amém.